Santa Maria, na região central do estado, está entre as oito cidades no país que estão sendo avaliadas para receber a nova escola de formação e graduação de sargentos do exército. O governador Eduardo Leite se reuniu no Palácio Piratini com o vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, general Juarez Alves Pereira Júnior, que está fazendo o levantamento técnico dos possíveis locais pelo país. Também participaram da reunião o comandante militar do Sul, general Valério Stunf, o presidente da Assembleia, Hernani Polo, e o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon. Durante o encontro, o governador afirmou que há grande interesse do estado em receber a escola e destacou os atributos que tornam Santa Maria atrativa para sediar o empreendimento. Tivemos aqui o melhor apoio possível do governo do estado e da prefeitura de Santa Maria. Achamos que a instalação da escola em Santa Maria é uma opção real, possível e achamos que interessa o exército. Esperamos aí no próximo ano decidir essa questão, de forma que a gente possa efetivamente ter uma escola de sargentos com o Exército Brasileiro, o padrão dos nossos sargentos. De acordo com o general Juarez, Santa Maria atende aos requisitos exigidos para a instalação da escola, como área disponível e estrutura militar. Na cidade gaúcha, existe um terreno da própria União que pode receber o estabelecimento. Santa Maria atende todas as condicionantes que nós precisamos, aqueles pressupostos básicos necessários para comportar essa escola, efetivamente atende. Ou seja, é viável a escola. E nós precisamos desse envolvimento do estado, juntamente com o município, que é um lado político e técnico para verdadeiramente a escola poder ser implementada. Então saio feliz porque recebi o apoio do governador para dar suporte, efetivamente, à implantação dessa escola. O objetivo é construir uma escola única para centralizar a formação de sargentos de todo o Brasil, que hoje são formados em 16 lugares diferentes. A escola vai reunir cerca de 2.200 alunos que vão chegar à cidade com seus familiares, além do quadro de funcionários. O general Juarez vai apresentar ao alto comando do Exército as potencialidades de cada local cotado, para que a decisão final seja tomada. O prefeito Jorge Pozzobon destacou os resultados do empreendimento para Santa Maria, caso a cidade seja escolhida para assediá-lo. E para ter uma base, é um investimento na construção da escola, de todo o aparato lá, mais Vila Militar, de um bilhão de reais. E só em salário, 250 milhões de reais, são 6 mil pessoas por dia consumindo na cidade de Santa Maria. Isso é bom para todo mundo. É um projeto de ganha-ganha. E o governador já deixou claro, o que precisar, nós vamos fazer.